Salve rapaziada, tudo certo? Nesse vídeo eu vou te ensinar a tá resolvendo aí o erro no Twitter e pede pra que você esteja reiniciando a página, tá? Lembrando, o procedimento é muito simples e eu peço que você siga ele exatamente da mesma forma que eu vou fazer aqui no vídeo. Vou fazer pelo computador, mas se você tá tendo esse erro pelo celular, o procedimento é o mesmo, tá bom? Então, falando isso, bora pro vídeo. Esse erro aí no Twitter que pede pra que você esteja reiniciando a página, existe alguns passos que você pode fazer pra tá resolvendo. Vou utilizar aqui o navegador do Google Chrome, né? Porque é o que eu utilizo aqui no meu computador, mas em qualquer um vai dar certo. Vem aqui nos três pontinhos, em configurações. Aqui no canto esquerdo vai ter a opção privacidade e segurança, cookies e outros dados do site. Ver todos os dados e as permissões do site. Logo depois de você entrar nessa opção, na barra de pesquisa, você vai tá digitando, tá? O nome do Twitter. Já vai aparecer aqui, ó, twitter.com. Logo depois de aparecer essa opção, a gente vai tá excluindo, tá? Simon, se eu fazer isso, eu vou perder a minha conta no Twitter, tá? A resposta é não. Lembrando que quando você excluir, terá que fazer novamente o login. Então, você tem que saber, pelo menos aí, qual é a senha da sua conta no Twitter pra conseguir fazer o login novamente, entendeu? Ele vai tá basicamente reiniciando o site. Então, é só vir nessa opção, remover twitter.com. Depois aí, pode tá fechando o seu navegador e o próximo passo você vai fazer na sua internet. Vai desligar o roteador por pelo menos aí 30 segundos, tá? Tira ele da tomada, espera dar aí 30 segundos e depois conecte ele novamente. E aí sim você faça o teste aí no seu Twitter, que eu espero de verdade que você consiga estar resolvendo esse erro. Lembrando, qualquer dúvida que você tiver em relação ao vídeo, você pode tá deixando aqui nos comentários, que quando eu ver, eu respondo pra vocês. Então, fala do isso, até os próximos vídeos e falou! Tchau! 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 Tchau!